Nasci! Boa noite! O nome do povo do Rio de Janeiro, principalmente da classe trabalhadora do Rio de Janeiro, são presentes, e muito presentes na força do PSDB. E muito presentes para ouvir e integrar o partido, as reivindicações da classe trabalhadora em todo o país, são a força social e o partido da social democracia em todo o país. É esse o grande abraço do Rio de Janeiro, com toda a sua alegria, que nós fazemos ao povo de todo o país, que nós estamos lutando para cada vez mais força da classe trabalhadora junto com o PSDB e com o país. Muito obrigado! Companheiros, companheiros...